Hey guys and welcome! Bem-vindos a mais um vídeo de inglês Uma queixa muito comum entre as pessoas que aprendem inglês é conseguir compreender a linguagem escrita, mas não compreender a versão falada daquilo que está escrito ou seja, elas entendem quando elas leem algo, mas quando elas ouvem a mesma coisa elas não conseguem compreender Por que será? Bem, uma língua tem basicamente quatro habilidades a serem desenvolvidas A escrita, a fala, a escuta e a leitura Essas quatro habilidades não necessariamente se desenvolvem com o mesmo ritmo Claro que as quatro são interdependentes, mas mesmo assim algumas se desenvolvem mais ou menos que as outras ao longo do seu aprendizado E isso se deve a uma série de fatores Mas nesse vídeo a gente vai focar no fator listening, que é a escuta do inglês, a compreensão do inglês falado E o porquê dessa discrepância no aprendizado do inglês Por que uma habilidade se desenvolve mais enquanto a outra fica para trás E como melhorar o seu listening, a sua compreensão do inglês falado Pois é, vocês já ouviram aquela expressão que diz que Quando a única ferramenta que você tem é um martelo Todo problema que te aparece e você pensa que é um prego Pois é, você só fala uma língua, vamos supor, o português E você quer aprender outra língua Então você às vezes acaba pensando, seguindo os padrões dessa sua língua materna que é o português E não se dá conta de que você está aprendendo outra língua Por que que muda tanto no inglês? Porque o inglês é outra língua, parece ser óbvio Mas o português é uma língua fonética E você às vezes vai pensando, presumindo que o inglês também seja uma língua fonética Mas não, no português o A é sempre A O E com acento é sempre E O encontro de vogais, por exemplo, como O e U Tipo, eu vou, eu sou É sempre a mesma coisa Mesmo se você inventar uma palavra em português Uma palavra que é nova na língua Com esse encontro de vogais, essa palavra vai ter o mesmo som No inglês funciona dessa maneira Essas duas vogais juntas, elas podem formar no mínimo Que eu consigo pensar agora, no mínimo, quatro sons diferentes Agora, dê uma olhada nessas palavras E checa, você sabe como pronunciar essas palavras Bem, se você disse Parabéns, você acertou Bem, se essa primeira palavra e você pensou que a pronúncia é Country, por exemplo, que nem muita gente fala Então, quando alguém fala Country, você talvez não entenda Você leu essa palavra e aprendeu com a pronúncia errada Então, quando alguém pronuncia Country, aí você não entende Se pergunta, por quê? Mas quando eu leio, eu entendo É, mas se você não aprendeu a pronúncia da palavra Então, você aprendeu ela pela metade Você aprendeu só como se escreve e como se lê Mas não como se ouve e como se fala E como você fala a Country, country, por exemplo Isso pode soar estranho e a pessoa pode não entender O que você está falando Agora, essas outras palavras Count and should and acoustic Também são palavras com o mesmo encontro Dessas duas vogais, mas com sons diferentes O inglês, infelizmente, é assim Quando você lê uma palavra Checa a pronúncia O inglês é uma língua do capeta Ela é cheia de armadilhas Ela vai te pegar, eu tenho certeza Então, previna-se Então, sabe quando a gente faz um trabalho mal feito E tem que voltar e fazer de novo o trabalho mal feito Ou então o trabalho pela metade Tem que voltar e completar o trabalho Então, é assim Se você pega essa palavra e pensa que se fala Count Ou kunt, não sei o quê E alguém fala count E você não entende E você pensa, putz Mas quando eu li, eu entendi É, então você fez o trabalho pela metade Parabéns Aprendeu como se reconhece a palavra escrita Mas agora só falta aprender como reconhece a palavra falada Que é checar a pronúncia Quando você aprende a palavra Escrevendo ou lendo Então, no aprendizado de inglês Você está seguindo a sua intuição De um falante da língua portuguesa Que aprendeu a falar Essa língua Essa é a referência que você tem Em questão de fonética Em questão de pronúncia E tudo mais Então, muitas vezes Essa intuição que nós temos Acaba, né Como fala, né Letting you down É isso que acontece, né Com essa nossa intuição Então, deixa essa intuição Da língua portuguesa de lado Esquece o português E foca no inglês Como uma nova gramática Um novo vocabulário Uma nova pronúncia Uma outra língua Vamos assim dizer E como eu disse É uma língua cheia de armadilhas E muitas vezes Até em palavras mais técnicas Menos conhecidas Até os próprios falantes nativos Caem nessa armadilha do inglês Um exemplo disso É a palavra placebo, né Quando eu estava estudando no Canadá A mesma palavra em inglês Placebo em inglês é placebo E eu sabia Eu aprendi como que era a pronúncia E tal Por acaso eu sabia Eu estava fazendo um curso no Canadá Um curso superior E o professor perguntou para a galera Como que se pronuncia essa palavra Eu pensei Pô, um monte de canadenses Na sala O cara está perguntando É piada isso? E ninguém respondeu E eu quase levantando a mão Para falar placebo Mas eu pensei Não, isso é uma sacanagem dele Eu não quero cair nessa piada Aí ele falou Essa palavra se pronuncia placebo Eu falei Pô, o cara está ensinando Os falantes nativos A pronunciar essa palavra Que é pouco conhecida no inglês É mais conhecida no português Do que no inglês E a verdade é que as pessoas não sabem Muitas pessoas falariam Placebo Ou alguma outra coisa Então A complexidade Da conjugação verbal do português Também confunde a gente Deixa eu pensar Um exemplo aqui Para mim citar Aí Está aí um exemplo errado O correto é para eu citar Então Nós cometemos esses erros No português Os falantes nativos Também cometem Erros em inglês Só que outros tipos de erros Que a complexidade Da conjugação verbal Do português É quase equivalente A bagunça Da fonética Do inglês Que confunde muita gente Tanto Pior ainda o estrangeiro Mas também confunde O falante nativo Então Agora eu vou até aproveitar E fazer uma sacanagem Que quer dizer Fazer uma brincadeira Com vocês Eu falo o nome De alguns jogos De videogame E vamos ver Se vocês reconhecem Quais são esses jogos Call of Duty The Last of Us Dino Crisis Medal of Honor E aí Deu para reconhecer Só ouvindo? Pois é Esse famoso Call of Duty Em português No Brasil Todo mundo fala Call of Dutch O que Essa frase Call of Dutch Tá tão distante De soar em inglês Como a frase Está distante De soar Que nem em português É só pra vocês verem Como que Às vezes A nossa intuição De quem fala português Olha pra essas frases E pensa É assim que se fala The Last of Us Ou The Last of Us Ou sei lá Mas não O inglês falado É muito diferente Então The Last of Us Como se fosse Uma palavra só Então você não fala The Last The Last of Us Não É que nem por exemplo A frase Where did you go last night? Você não fala Where did you go last night? Então é tudo emendado No inglês E outro exemplo Se você pega esse jogo aqui Medal of Honor E você fala pro americano Eu gosto de jogar Tipo I play Medal of Honor O cara não vai entender Nunca o que você está falando É que nem o americano Chegar pra você e falar Eu gosto do caipirinha Caipirinha Deu pra entender? Não Ele está falando que gosta de caipirinha Pra ver como que soa diferente A pronúncia inglesa da língua portuguesa É terrível Do mesmo jeito que a pronúncia portuguesa do inglês Também é horrível Pega palavras que já são aportuguesadas Se é que isso é uma palavra certa Stop Pause Reset Redial Então essas palavras já fazem parte do vocabulário português Mas elas soam muito diferentes em inglês Se pega Stop Or pause Redial Reset Ou reset Então soa muito diferente Então pense nisso E agora só uma curiosidade aqui Bom É interessante como uma língua pronuncia a outra língua Se você estivesse aprendendo a falar japonês Você poderia até sofrer na escrita Que é terrível Mas quando a gente fala palavras em japonês Que nós usamos em português Ah, Toyota Karate Karaoke Sushi Arigato Sayonara Qualquer japonês vai entender isso Você pode falar sem esforço nenhum Pra soar japonês Fala como se fosse português E os japoneses vão te entender Porque a sonoridade dos japoneses e do português Por incrível que pareça Não estão muito distantes A escrita é outra história Mas você que está aprendendo inglês Não pode se dar luxo O inglês e o português Existe um vão enorme Entre a pronúncia das duas línguas E como que essa pronúncia Se encaixa na escrita A fonética da língua Então é isso Como eu disse anteriormente O inglês é uma língua do capeta E outra coisa também Que talvez eu devo mencionar É que o inglês é uma língua fresca É uma língua cheia de O que eu chamo de Enfeites ortográficos Palavras que nem Answer Que tem um W ali no meio Mas você não fala Answer Ou então Sword Tem um W ali Você não pronuncia esse W Ou mesmo Listen Listening Que é o assunto desse vídeo Você não pronuncia esse T E essas outras palavras maravilhosas Que eu vou deixar pra vocês Checarem a pronúncia Dessas palavras Só pra vocês verem como que é Enfim Muitas armadilhas Mas esteja consciente E deixe de lado a intuição Do português Que está tentando te guiar E às vezes mais atrapalha Do que ajuda E lembre-se Que você está aprendendo Outra língua Bem, além de todas as dicas Que eu passei pra vocês Nesse vídeo Deem uma olhada também Na descrição do vídeo Vou deixar mais informações lá E Qualquer pergunta É só falar comigo aí Pela minha página do Facebook Eu recebo muitas mensagens Mas eu tento responder O maior número de mensagens possível Pois é Então é isso Muito obrigado pela atenção E até o próximo vídeo Cabelo feio Bagunçado Tá menos pior agora Pois é pessoal Em resumo Então é isso E eu vou terminar esse vídeo Sem esse poné feio Apesar de estar com o cabelo Bagunçado agora Eu tô com o olho vermelho Caramba Desculpa essa cara De quem acabou de acordar Mas é que Eu acabei de acordar Caramba Ótima hora Vou nariz escorrer A gente pega uma meia do pé E limpa o narigão Desse jeito Falta que isso vai mudar minha voz Minha voz já tava feia Agora vai ficar pior ainda A escrita É isso aí É isso aí Mandei outro link aí pra você Vem pra mim por favor Ah tá Peraí Só vou terminar no vídeo aqui Eu já vejo Bem Então por enquanto é isso Muito obrigado E até a próxima Ah Que bagunça Que fome também Tchau Obrigado.